Boa tarde, amigas, amigos. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro. Mais uma vez trabalhando com material reciclado, madeira reciclada, de um pallet que eu ganhei de um colega de trabalho, Nilo. Obrigado, hein, Nilo? Um pallet de boa qualidade, que é muito bom. E mais umas ripinhas de sobra de forro que tinha aqui em casa, eu fiz este porta-tempero, que eu também estava precisando aqui para casa. Eu já tenho um que eu ganhei da minha amiga Irmanéia, e agora eu fiz mais esse aqui. Eu tinha comprado esses vasilhamezinhos há alguns meses. Nessas lojas aí, tipo de 1,99, na verdade, mini preço, alguma coisa assim, tinha guardado e estava esperando para fazer o projeto. Então eu fiz hoje. Então vejam aí, tá, gente? Ele tem 32 de largura, ele tem 10 de profundidade aqui de fundo, e tem 9 centímetros de altura. Vejam aí, então, como é que foi feito. Eu fiz furos, é lógico, né, para encaixar esses tubetes menores, e aqui atrás é um compartimento vazio. Valeu, gente? Porta-tempero, vejam aí como é que foi feito. Muito obrigado, hein? Um bom resto de domingo para todos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.